Brasil e Tunísia se enfrentaram em um amistoso. O jogo já começou a todo vapor, com a seleção brasileira apertando. E deu muito certo, olha só que golaço de cabeça. Depois de um ótimo passe, não demorou muito para o jogo ser empatado para Tunísia. A torcida dos caras foi a loucura. Mal sabia eles o que estava por vir. Pois bem, no lance seguinte, Richarlison recebe livre na área e acerta o chute pelas pernas do goleiro. Outro ótimo passe para Paquetá que recebe e tenta bater cruzado. Passou muito perto em Paquetá. Lindo lance, juiz da pênalti no Casemiro. Neymar vai para cobrar e já sabe nem moleque doido. Goleiro para um lado e bola para outro, tente outra vez goleirão. A torcida gosta muito. Olha essa vacilada feia da zaga da Tunísia, que sobrou para o cara errado, Rafinha e o talento revelado que chegou batendo de prima. Entrada desleal em cima do Neymar e jogadores não perdoa e vai para cima defender o Neymar. Notem que o jogador adversário foi expulso depois de boa jogada do Vini Júnior. A bola sobra para Pedro que tinha acabado de entrar, o mesmo faz essa pintura de primeira que golaço. É assim o jogo termina com uma vitória linda do Brasil.